Chegamos a esse momento único em nossas vidas, não por imposição do tempo, mas por carinho, amor, cumplicidade. Vejo o quanto você é diferente de mim, e é isso que eu amo. Você, irmão, é a pessoa que olha nos meus olhos e enxerga a minha alma. É como você que eu conheci o amor mais puro e verdadeiro que uma mulher pode sentir por um homem. E eu descobri que quanto mais eu te conheço, mais eu te amo. Música 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 Música